Olá pessoal, eu sou o Claudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre a Chevrolet S10 Cabine Simples 2021 e a Toyota Hilux Cabine Simples 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Toyota Hilux 2021 Cabine Simples pode ser comprada cabine e chassi ou cabine simples. As cores disponíveis são branco polar ou prata névoa. A Chevrolet S10 Cabine Simples 2021 pode ser comprada nas cores prata, azul, preto, cinza, branco ou vermelho. A Hilux Cabine Simples 2021 chega com motor 2.8 de 4 cilindros, um turbo compressor com 204 cavalos de potência e 42.8 kgfm de torque. Este motor faz em média 9,3 km por litro na cidade e 11,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. A Chevrolet S10 Cabine Simples 2021 chega com motor 2.8, um turbo compressor de 4 cilindros a diesel. Este motor tem 200 cavalos de potência e 44,9 kgfm de torque. Faz em média 8,8 km por litro na cidade e 10,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,1 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Toyota Hilux Cabine Simples 2021 são comprimento 5,32 m, entre-eixos 3,8 m, largura 1,80 m, altura 1,79 m. Tem um tanque de combustível para 80 litros e a capacidade da caçamba é para 1.580 litros. Carga útil 1.000 kg. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas de 17 polegadas. Transmissão manual de 6 marchas. Direção hidráulica. Tração 4x4. As medidas da caçamba são comprimento 2,31 m, largura 1,57 m, altura 48 cm. As medidas da Chevrolet S10 Cabine Simples 2021 são comprimento 5,38 m, entre-eixos 3,9 m, largura 1,87 m, altura 1,77 m. Tem um tanque de combustível para 76 litros. E a capacidade da caçamba é para 1.570 litros. Carga útil 1.220 kg. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas de 16 polegadas. Transmissão manual de 6 marchas. Direção elétrica. Principais itens de série da Toyota Hilux Cabine Simples 2021 são Ascendimento automático dos faróis, 2 alto-falantes e antena, ar-condicionado integrado, frio e quente, banco do motorista com ajuste de distância e inclinação, 12 ganchos na caçamba, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, comando interno da abertura da tampa do tanque de combustível, faróis com temporizador, Odômito parcial e total, limpador do para-brisa com temporizador, medidor de economia, parasol do motorista com porta-documentos, porta-luvas com chave, porta-objeto nas portas, protetor de caçamba, relógio digital, revestimento dos bancos em material sintético, seletor para troca de tração, tacômetro com contagiro, tapetes genuíno, tomada de 12 volts, faróis halógenos, mançanetas externo na cor preta, nivelador dos faróis dianteiro manual, para-barros, airbags de joelho motorista, airbags frontais, 4 alças de segurança, assistente de subida, bloqueio diferencial traseiro com acionamento elétrico, cinto segurante dianteiro de 3 pontos com regulagem de altura com pré-tercionador e limitador de carga, controle eletrônico de estabilidade e de tração, imobilizador por código eletrônico na chave, brake light, luz de condução diurna, luz de frenagem de emergência automática e sistema de auxílio ABS e EBD. Os principais itens de série E da Chevrolet S10 Cabine Simples 2021 são grade de proteção do vidro traseiro, interruptor para inibir airbag do lado do passageiro, lanterna de neblina, alerta de pressão de pneus, sensor eletrônico de tração, ABS nas quatro rodas EBD e PBA, regulagem de altura dos faróis, moldura de proteção lateral na cor preta, para-choque dianteiro e traseiro na cor do veículo, ar-condicionado, computador de bordo com informações de viagem, trava elétrica das portas, vidros elétricos nas portas com acionamento por um toque e anti-esmagamento, abertura automática pela chave, conjunto de alto-falante, duas unidades, espelho e televisão externo na cor preta, central multimídia com sistema de som AM-FM estéreo MP3, player, viva voz, Bluetooth, função alto, entrada auxiliar USB, controle eletrônico de tração e de estabilidade, controle de velocidade em declive, assistente partida em rampa, airbags e isofix. A Toyota Hilux Cabine Simples 2021 sai a partir de R$ 170.890,00. Já a versão Cabine Simples e Chassis sai a partir de R$ 164.790,00. A Chevrolet S10 2021 Cabine Simples sai a partir de R$ 182.790,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo entre a Chevrolet S10 Cabine Simples 2021 e a Toyota Hilux Cabine Simples 2021. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!